E aí, manos! Estamos aqui para mais uma Gameplay Maravilhosa Veja, editada pelo Igor da Zoeira de Horizon The New Town! Então vambora aqui, ó, porque aqui já tem uma galera de bicho, aí vocês devem estar falando Nossa, Paty, você vai enfrentar todos, eu vou falar, não, vou embora daqui o mais rápido possível Porque a gente tá indo lá encontrar com um brother, é um brother? Não sei o que tá acontecendo não Na real, eu tô um pouco perdido, mas vamo aí Já deu tanta merda nisso aqui, né, já aconteceu tanta coisa maneira também Ow, os caleiros eram um bicho, mas tinha um pescoço gigante, velho, gigantesco assim, maior que o Drizzy Ah, tem uma coisa legal pra mostrar pra vocês, deixa eu ver se com esse bicho aqui funciona, calma Faz barulho É, mas eu queria converter, eu não queria matar Ah, depois eu converto, mas vambora Uia, o bicho é bolado, hein, mano Aqui também, ó, 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 ó Beleza, matei Antes dele me ver, eu já tava como? Estompando o peito do bichão, velho Você é o bichão? Não Tem um bicho ali, tem um bicho ali Sai, sai, sai Mano, eu sou um ninja Ah, essa roupa que eu coloquei nela aqui não é só pra ela ficar gata e gostosa, não Ela ficou muito linda, você, ela É pra ela ficar mais curtiva também Corre, menina Beleza, corremos, vambora Investiga o campo de batalha Tem mais... Que isso, rapaz? De onde você chegou? O que aconteceu? Fale comigo, homem Tá, ele não tá falando comigo Fale comigo Temos uma coincidência Já levaram os mortos e feridos Não há mais nenhum valente, é o curandeiro aqui Só eu O que aconteceu nesse lugar, ô, nós Tá uma loucura, total Chefe Sona mandou eu voltar pra que ela tá Não sirvo ferido assim Ah, tá com um cortinho na cara, malandro Larga a mão de ser besta Se criar ser um gesto, homem Tava aqui quando o bando sofreu a emboscada Sim, achei que mais nada poderia ser pior depois da aprovação Olha, tava na aprovação Se a Sona não tivesse nos reagrupado Ninguém teria sobrevivido Cadê a Sona? Tudo que sei aonde nos separamos Na torre de metal Ao sudeste das ruínas da sede do diabo Vambora Tem que achar a minazinha ali Olha, tem galopes aqui Não Pô, só tem esses cortadores, mano Bicho chato Adorava os galopinhos, show Tem um cortador aqui Você precisa ignorar ele Ih, acho que eu fiz barulho demais Ah, eles correram Eles fugiram, eles fugiram Jesus É um dedo cerrado Vambora, vambora Que eu não aguento com o dedo cerrado sozinho assim, não, velho Arregou Que dó, velho Onde que é a bunda desse nicho, malandro? É sério, na moral Porque em cima dele tem uma pontinha Mais embaixo aqui Ele também tem uma pontinha Ele tem rabo dos dois lados? Tô falando sério? É, eu tô falando muito sério Que coisa esquisita Pô, parece que tem um espinho no cu, velho Tá, vambora Precisa achar aqui o rastro deles Tem mais rastros aqui, ó Beleza, eles tacamos aqui, ó Tamo seguindo um rastro de sangue aqui Pra gente ver pro... Caral... Peguei Nossa, mas que paulada que o Dennis já valia, hein, malandro Eu sou muito esquiloso mesmo Que isso, mano Tem um dedo cerrado por aqui Então a gente vai ter que chegar nele Provavelmente vai ter que investigar Olha, ele tá verde Ele tem boca Mamãe Eu não sei o que eu tô com mais medo Pô, o Dennis me viu e eu não vi ele, sério Alguém me salvou aí, leque Sorte a sua que eu apareci Um segundo a mais E aquele dente cerrado Tem um segundo a mais E eu mesmo teria matado Nossa tribo precisa de força Não sentimentos Rastrei assassinos que atacaram a provação Eu quero vingança Eu também quero vingança Mostre-me então Vambora, ela achou os assassinos que atacaram a gente Ao meu sinal, eles atacam O inimigo e suas máquinas demoníacas tem maior número Nós teremos a fúria do nosso lado Poderíamos ter mais que isso Então adiamos fogo nela, e aí? Bum Tá, vambora então Elimine os cultistas e as máquinas corrompidas Destrua os contêineres de flama É a parte opcional do objetivo, ok Então, por exemplo, tem um cultista aqui embaixo Tem uma máquina ali E aquilo ali é um inimigo, né? É, ué Tá, beleza, calma aí Vamos fazer o seguinte Deixa eu equipar a minha flecha de fogo Então tá, marquei dois Tem um terceiro Ali, ali, ali já vai ser o momento é agora, ó Ó, ele vai se aproximar Vai, 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 vai Bom Altas explosão, malandro Não, são vigias Ah, vigia é tranquila, hein, mano Eu consigo sentar o cacete em todos Vamos no modo ação? Vai dar merda aí Modo stealth Eu garanto pra vocês que eu consigo easy peasy Mas eu acho que eu vou jogar no modo hardcore, velho Começar pulando aqui Você errou Ai, deu ruim Caraca, o bicho machucou demais, velho Olá, Marilene Meu Jesus Então, amiga Agora é a hora que você pode abrir fogo Chama o bombeiro lá Caraca, malandro Eu acho que eu abusei um pouco da sorte Os vigias não estão morrendo com um hit só, ok? Mudeu de vez Não entendi por que eu não consegui dar ataque efetivo nesse cara Cara, o hit dos malucos me machuca demais, velho Mano, tá muito tenso É sério Toma essa na boca, otário Beleza, vambora Ih, acabou o flecha Faz flecha, faz flecha Acho que deu, hein, manos Caraca aí, foi até que easy Ok, eu vou Minha saúde não é da sua conta Tenta, toma essa na cara, Aloy Gente, rolou Declima esquentou Bagasta louca mesmo E eu, como um bom mendigo Estou passando, pegando tudo que eu acho Beleza Estamos abastecidos A vingança dos Nora, velho Vambora Tá na hora de vingar todo aquele massacre que rolou no alto da montanha A vingança nunca é plena Foda Vá até Ecos Rubro Que tá só a 810 milhas daqui Passo Gente, não para, deixa eu ver Eu estou com muito medo Eu preciso acabar a louça Eu vou perder esse vídeo Eu vou ficar bem chateado Porco, porco, porco Ah, meu porco É bom pegar esses bichinhos aqui Na flechada que tem mais chance deles droparem os item errado Peru Vasculhar o peru Ah, ah Tá bom, chega Eu vou repetir já essa piada Sim Vou dar uma olhadinha no mapa Mais ou menos o caminho que estamos seguindo A gente vai passar por um ponto de vantagem Vai passar por uma estatueta Banuk Nossa, olha onde tá o bagulho, tá mais longe, velho Tá, mas tá meio longe pra gente ainda Vamos ter que dar uma caminhada, né Então faz o seguinte Eu vejo vocês lá Uma hora depois Olha aí, querido Eu chamo um amiguinho aqui, um dente cerrado Será que eu consigo dar conta dele? Não vai ser você, filho, do jeito Jesus Foi uma péssima ideia, foi uma péssima ideia Uma ideia, uma ideia, uma ideia, uma ideia, uma ideia Eu não devia ter feito isso Desculpa, moço Caralho, calma Eu tô brabo Pipoco come no pé do ouvido Puta vida Calma, 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 calma Foi o seguinte Foi Já era, tiozão Comemos o dente cerrado na janta Hoje, rapaz Nossa, malandro Eu taquei tanta corda no bicho, hein, velho Tio, ó, tem cara ali, ó Eu tenho que ver se ele é amigo ou se ele é inimigo, né Deixa eu ver Jovem caçador Nora Então, beleza Então ele é do suave Deixa eu só salvar aqui Porque, né Acabei de matar o dente cerrado como se não fosse Eita Eita, abriu já uma cutscene, rapaz Eu tô brabo Ó a cara que essa mina chega Toda bravosa Devíamos acabar com esses acampamentos Isso é bacana Limpe os acampamentos E os inimigos no elo de metal serão pegos de surpresa É, tá bom Eu cuido dos alarmes Mano, essa galerinha aí É tipo a galerinha que curte uma porrada, entendeu Ó, eu tenho três acampamentos então pra limpar Eu acho que o meu próximo objetivo É acabar com todos os caras nesse acampamento Vamos ver um deles Se é muito hard Local de cabeças largas Ok, então eu cheguei na minha casa, pessoal Certamente que sim E aquela bagaça lá no fundo lá, enorme Ok, ok, amiguinhos Olha, tem uma vigia corrompida ali, ó Eu preciso me proteger aqui Ok, então vamos ter uma noção do que tá acontecendo Tem uma galera já morta Não, não, não Eterrado O que é isso no chão? Ah, pra onde ele anda ele deixa essa bagaça aí? Sério? Beleza, vambora Primeiro vigia tá caído Aqui é um dos acampamentos já dos assassinos Calma, calma, calma Vambora aqui, ó Não, enterrado Burro O meu arco O arco normal ainda Tá, calma Vamos fazer o seguinte, ó Uf Morro Uma flechada na cara e não matou ele Ok Eu preciso de um arco melhor já Malandro Eu achei uma brecha pra entrar no bagulho Aqui eu sou um gênio, velho Beleza, o arme está destruído Quase me viu A minha roupa furtiva agora me ajudou horrores Tá vendo? Calma aí Deu as costas Ok Eu queria ter dado o ataque Você não vai Tá, o que está acontecendo aqui eu não sei Tá, o bicho está aqui embaixo de mim Beleza Finalizamos mais um aqui Leque, tamo como? Eu sou um assassino malandro Tá bom Não venci BAM Então eu limpei o primeiro acampamento Beleza, esse aqui foi suaves Ou mais ou menos, né? Vamos para o próximo Tá, dá pra dar uma avançadinha aqui Pra só ter um peru no caminho De peru eu entendo, maluco Hoje eu não quero você, peru Peru eu pego de noite Cadê? O alarme que eu quero destruir É aquele lá na frente, ó Vamos ver como que eu consigo fazer isso aqui Tem umas graminhas ali Pior que eu não mato esses caras com um tiro só Então se eu for mandar flechada Eu já tenho que preparar duas Beleza, matei dois Ele vai tocar o alarme Não, ele me viu, não Ele não me viu Ele está em tocar o alarme Não, não Me disse que não Ah, eu não sei Ah, ele vai tocar o alarme Vamos embora A treta começou, rapaz O problema é que eu perdi o alarme de novo, velho Está aqui em cima de mim Está aqui em cima de mim Eles já tocaram o alarme, é isso? Acho que já Nossa, que bocão, malandro Nossa, três mortos Com uma flechada só, malandro Sou um monstro nisso aqui Não consegue, né? Oi, moço Eu precisava que ele me olhasse Beleza, conseguimos o segundo acampamento Esse foi mais tranquilinho Ah, mas eu vacilei, né, velho Deixei o alarme lá E eles tocaram o alarme Vou finalizar o terceiro acampamento Malandro Nossa, eu estou matando demais, velho Cara, então Eu não sabia que eu estava dentro do acampamento Deixa eu tentar me esconder um pouco Pelo menos, né? Tá, é ali meu alvo Tem um cara moscando ali Eita porra! Beleza Ele nem viu de onde veio Mas o resto desse cara Estou meio em choque Nossa, isso foi lindo Beleza Minha parte está feita Agora é só matar os caras Vambora Para de desviar, fila da mãe Corre para a Tiff Corre para a Tiff Meu Deus do céu Malandro O cara Era muito bolado, velho Caceta Então, pessoal Vocês não vão me ajudar Não, assim Porque eu juro Que eu estava confiando pra caramba Que a galera ia me dar uma força, velho Eu estava confiando, tipo De verdade, assim mesmo Sabe? Ninguém está me ajudando Eu estou, tipo Matando todo mundo sozinho Nossa, tomou na boca, hein, malandro Vambora Os três acampamentos estão limpos, senhores Vá até a torre mais alta Bom Queria dizer o seguinte Vamos ser melhor por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Dessa zoeira Deixe o seu like Esse vídeo é um trabalho de serem feitos É verdade E eu espero que vocês estejam gostando da série assim Como você já falei várias vezes Todo mundo já zerou o jogo Então eu quero realmente Oferecer um conteúdo diferente Além de jogando, né Brincando De matar geral Também deixando a parada Muito mais engraçada Então se você gostou Deixe seu like Muito obrigado Um beijinho Nas suas bundinhas Até a próxima Tá com o dedo nesse like, mano Apoiem a série É nóis Tamo junto Beijo Fui Tá com o dedo nesse like, mano